Português, história, agronomia? Qual assunto você quer? Na feira de livros da UFSM você encontra as mais variadas publicações com até 40% de desconto para os livros da editora da UFSM e até 30% de desconto para publicações de outras editoras. A feira do livro na livraria da UFSM acontece do dia 23 de março até o dia 10 de abril. A livraria fica ao lado da TU no campus e funciona das 8 da manhã às 5 e meia da tarde. Aproveite. Janine Appel, repórter TV Campus.